E aí galerinha, será que eu vou desenhar mais um vídeo de mini world? Hoje eu vou mostrar o meu zoológico inteiro pra vocês. Vamos primeiro por esse caminho aqui, que vai dentro das galinhas. Galinhas, as galinhas são pintinhas, olha aqui que fofinho. Vamos lá para o próximo animal. Muito mais exótico que uma galinha. Temos aqui rinocerontes. Rinocerontes, aqui e aqui. Vamos para o próximo animal. O próximo animalzinho vai ser o recinto dos porcos e dos ovelhas. Fiz esse recinto bem grande. Tá bom? Coloquei até um pouquinho de neve, porque eu acho que neve combina com ovelhas. Elas sobem ali. Temos ali no recinto das avestruzes. Temos aqui filhotinhos de avestruzes. O avestruz não é assim na vida alta, gente. O filhotinho não é desse jeito. Ele não é tão cabeçudo assim, tá? Olha aí como é que ele é na vida real. E aqui tem os avestruzes. Gente, vou ensinar uma coisa aqui pra vocês que é... O avestruz macho é desse jeito assim, ó. Ele tem a pena preta com aquinas asas brancas. Mas no jogo não tem o estilo das fêmeas. Que as fêmeas são marrons ou cinza. Então... Aqui no jogo só tem a coloração do macho. E ele também, na vida real, ele não tem três dedos. Ele só tem dois. Outro é um. Mas... Tudo bem. Vamos procurar um animal que vai ser o lobo. O lobo... O lobo... O lobo aqui que entrou. O pai. Tá bom? Vamos lá. Entrando daqui. O lobo não sai. Isso. Aqui galerinha. Eles se reproduziram. E agora tem mais deles. Recinto até... Tem muito espaço ainda que tá sobrando. Então... Vamos pro próximo animal. O que temos aqui... O Velociraptor. Tem três Velociraptors. Tem três porque eles se reproduziram. É a única espécie de dinossauro que tem aqui no jogo. Então... Bora pro próximo animal. O próximo animal vai ser... Os pinguins. Pinguins... 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 Aqui. E olha esses pinguinzinhos. Os pinguins também são outro animal que se reproduziu. Vamos? Então... Vamos pro próximo animal. Aqui. Bora. Entra um pouco. Entra aqui. Sobe um pouco. Meio difícil entrar no recinto dos pontos. Eu tenho que colocar uma escada aqui. Mas por enquanto isso é bom sim. Porque nós temos três pandas que estão comendo bambu. Agora eu tinha visto um desses pandas aqui dentro. É a caverninha que eu fiz. Ele tava deitadinho. Tava muito bonitinho. E... E agora só temos o recinto do urso polar. Vou entrar. Os ursos polares também tiveram... Eu coloquei outro. Aí eles tiveram um filhotinho. Por que não tô conseguindo entrar? Deixa. Então vamos entrar por aqui. Eles tiveram outro filhotinho. Quer dizer... Quer dizer... Tiveram um filhotinho. Aqui. Tem três agora. São gigantescas. Eu vou soltar... Um deles, tá? Porque... Três ursos polares. Na vida selvagem... Eles não andam em grupo. E... Então... No recinto. E também eu vou continuar imenso também. Então... Deixar só um. Então... Nesse aqui... Eu mostrei todos os animais. E no próximo vídeo... Eu vou fazer uma coisa... Que... Eu vou ensinar uma coisa... Que pode deixar a sua base... Mais bonitinha, tá bom? E é fácil e rápido. E... Galera... Não tem só esses animais no jogo, tá? Tipo... Esses são só os animais terrestres. Porque também tem peixes. Como tem ali no recinto dos pinguins. E tem também o peixe lanterna. E a raia. E também tem duas espécies de insetos. Então dá pra fazer... Mais umas coisinhas legais com os animais que tem no jogo, tá bom? Então... Obrigada por aqui que me viu até o final. Deixe seu like. Se você é novo no canal, se inscreve. Valeu!